Maldita sociedade, estás tão mal organizada Quem não trabalha tem tudo Quem trabalha não tem nada E há lobos sem ser na serra Eu ainda não sabia Debaixo de um arvoredo Trabalham com valentino Trabalham com valentino Cada qual a sua terra Eu ainda não sabia Que há lobos sem ser na ser Trabalha homem, trabalha Se queres ter algum valor Os calos são os anéis De um homem trabalhador E há lobos sem ser na serra Eu ainda não sabia Debaixo de um arvoredo Trabalham com valentino Trabalham com valentino Cada um na sua arte Eu ainda não sabia Que há lobos sem ser na serra Que há lobos em toda a paz Debaixo de um arvoredo Debaixo de um arvoredo Debaixo de um arvoredo Debaixo de um arvoredo Debaixo de um arvoredo